deixa eu colocar a galera aqui pra participar, tem até superchat pra ler o Luiz Carlos mandando guia, anota aí o suporte vai perder 3 pontos vamos ver Luiz, vamos ver isso aí seria bom pro Vascão Giovanni, Edmundo, meu ídolo maior, te amei muito no 97 agora você não ama mais Giovanni que história é essa? Gui, esses dias eu recebi uma mensagem aqui bem inusitada, não vou lembrar agora, recebi aqui se a gente interage falou, Edmundo, tô torcendo pra você morrer o que é isso? mas é pra você reencarnar pra poder acabar com o Flamengo novamente meu Deus do céu dá medo, tudo bem, mas é sensacional a ideia do cara se foi reencarnar ou nascer de novo pra poder acabar logo com o Flamengo hoje eu recebi um áudio também dizendo vocês estão brigando aí por causa de política não sei o que a gente tem que arrumar um jeito de acabar com essa hegemonia do Flamengo mas assim até brincando assim mas eu acho que tem que servir de exemplo que o Flamengo Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro o que alguns times fizeram tem que servir de exemplo pros outros que alguns gigantes claro que tinha as sacanagens a do Matheus Vital é a pior delas imagina você vender um jogador promessa do teu time sem receber nenhum centavo é um absurdo é um absurdo né mas foi mas aconteceu espero que isso não aconteça mais no Vasco mas desculpa Giovanni muito obrigado pelo seu carinho aí muito obrigado cara eu gostaria muito de conhecer todo mundo todas essas pessoas que gostam de mim pra dar um abraço apertado que eu costumo dizer Gui e você vai passar por isso que eu mais recebo do que dou sabe o carinho que as pessoas têm comigo é gigantesco e eu não consigo transmitir dar o meu carinho da mesma forma com que eu recebo com a emoção que eu recebo boa valeu Giovanni mas eu vou reformular o Edmundo de 97 agradece você de agora mais ou menos mas obrigado pela mensagem aí Música Música Música